Galera, bom dia, beleza? Eu vou tentar explicar aí como é que se faz martelinho de ouro. Tô mostrando aí a peça pra vocês. Tão vendo esse granulado da tinta? Que é tipo uma casquinha de laranja, os poros da tinta. Não sei se dá pra ver, se é melhor. O que que acontece? Geralmente eu uso a luminária na horizontal do amassado. Vocês estão vendo que é aí uma linha. Então eu vou usar a luminária na horizontal do amassado e vou começar a levantar pelo canto mais limpo da peça. Porque a partir do momento que eu vou levantando devagarzinho aqui, o canto mais limpo da peça, eu vou conseguindo dar alinhamento e criando uma referência pro amassado. O que que acontece? O que que eu vou usar ali? Os poros do amassado pra tá levantando ele. Eu não vou levantar aleatoriamente. Então eu vou usando os poros. Vou mostrar pra vocês agora só um pedacinho, vou tirar um pedacinho pra vocês verem. Presta atenção bem no poro, no poro do amassado aqui, ó. Beleza? Vou lá. Eu não forço a peça, eu vou massageando, ó. E vou tentando copiar aquele granuladinho que a peça tem lá, ó. Certinho, ó. Eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu vou vindo até um certo ponto e vou retornando do serviço, ó. Não adianta eu tentar fazer tudo de uma vez só. Eu tenho que ir gradativamente trabalhando dentro do poro do amassado. Você pode ver qual o tanto que já diminuiu. Peraí que eu vou trocar de ponto aqui. Qual que são as técnicas que eu tô usando? Precisão, que é acertar no ponto certo do amassado. Calibragem de força, que é a força que eu imprimo com a ferramenta na peça pra não danificar. E visualização com a luminária na horizontal. De fora pra dentro. É mais fácil. Depois com o tempo você vai pegando o macete. Você não precisa mais estar fazendo dessa forma. Tô tentando copiar o granulado aqui, ó. Pra não errar. Se ele passar um pouquinho, pessoal, é normal. É normal por quê? Porque eu tô fazendo um serviço artesanal. Tá vendo? Ó. Aqui, praticamente, eu consegui já dar uma base ao meu amassado. Tirei bastante. Você pode ver que ele passou um pouquinho pra cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou verificar se tem mais algum ponto baixo. Vou massagear. Essa é a área que já tem o reforço do capô, da tampa traseira ali. Eu não quero descolar ele. E beleza. Você tá vendo que passou um pouquinho? Agora eu vou rebater. Como que eu vou rebater? Na precisão, eu vou colocar a ponta. Essa é de aço, mas pode ser uma dinália. É que eu tô acostumado com essa de aço, ó. Deixa eu tentar isso aqui, ó. Eu vou rebater em cima dos locais. Vamos ficar um pouquinho alto, ó. Você tá vendo que tá aparecendo ali mais uma linha? Ó. Vou colocar um pouquinho assim, ó. Vamos lá. O primeiro esquema que eu faço pra cima, de baixo pra cima, eu faço de cima pra baixo. Só que lá eu uso alavanca. Aqui eu uso uma ponteira. Você tá vendo que ficou um pouquinho sinuoso ali? Foi onde o granulado desceu. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma ponta de aço. E vou, eu vou tentar imprimir força dentro dessa parte fininha do granulado, onde abaixou. Por que a ponta de aço? Porque aí eu vou fazer uma marca bem menor, três vezes menor que a ponta de nalha. Ficou olhando aí que vocês vão ver, ó. Você tá vendo que dá pra ver a ponta da ferramenta, ó. Se você for tentar fazer um serviço e não estiver enxergando a ponta da ferramenta, não adianta. Porque a ponta da ferramenta, ó, você vai conseguir acertar dentro do granulado. Vou tentar puxar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo a granulada aí mais fina? Ó a ferramenta, ó. Vamos lá ver se dá pra ver. Ó a ferramenta, ó. Olha pra você ver, ela certinha andando. Certinha, ó. Onde eu quero que ela suba uma amassada. Vamos lá, puxa um pouquinho pra cima ali na área. Vou dar mais uma forçadinha aqui. Outra aqui. E aí? Vou tornar a rebater. Vou diminuir aqui um pouquinho. Ó. Jogo um pouquinho pra trás. Ó, passa por exemplo, eu tô fazendo vídeo aqui, senão você acorda. Não, tá baixo. Então é isso aí, ó. Você pode ver que já ficou bem bacana. Vou tirar alguns, tá vendo que tem uma estriazinha ali, ó. Isso aqui é coisa bem simplesinha, ó. Vou tentar tirar ela agora. Ó. Vou colocar um pouquinho a luminária pra trás, pra eu conseguir ver um pouquinho mais plano. Provavelmente vai criar algum lugarzinho. Vai baixar de novo. Se vocês perceberem, tem três linhas ali, ó. Por que que fica essas linhas? Porque eu fiz o serviço na horizontal da amassada. Agora eu vou usar a vertical do amassado pra eu poder alinhar essa peça. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Puxar aqui pra vocês entenderem. Ali tá na horizontal da amassada. Vou usar a vertical da amassada. Vou colocar na mesma posição que eu vou enxergar. Talvez não dê pra vocês verem, porque é muito difícil filmar assim. Vou puxar um pouco mais pra cá. Não vai dar pra ver muito bem. Mas aqui, ó. Já dá pra você ver que tá fundo aqui, ó. Tem que ter olho clínico, não adianta. Tá vendo? Fundinho aqui, ó. Outro aqui, ó. Vou lá, ó. Nele, ó. Automaticamente você já vai ver que sumiu. O que que eu tô usando? O poro da peça pra conseguir alinhar a mata. E aí sucessivamente. E dessa forma sucessivamente eu vou fazendo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Vou colocar novamente na posição inicial. Vou mostrar pra vocês como tava. Como tava aí, ó. Tá vendo? Olha lá. As veinhas. Dá pra ver certinho onde eu imprimi força pra subir. Olha lá, tá vendo? É isso aí. Vou puxar um pouquinho aqui, porque tem que ver. Olha lá, tá vendo? Na hora que eu põe aqui, dá pra você ver certinho que ainda tem alguns sinais aí do rebatimento. Pessoal, coloca a luminária como se fosse pra esquerda, pra direita, pra trás. Você vai fazer a vertical, direita, a vertical, esquerda, a horizontal da amassada pra você tá limpando o amassado. Ó, vou testar desse lado de cá, ó. Mudei a luminária pra lá. Pra minha, a minha esquerda. E vou com a ferramenta tirar todos os poros aqui, ó. Que eles apareceram. Não sei se vai dar pra ver aí. Olha lá, tá vendo? Olha lá os poros lá, bem fininho. Vou, da mesma forma, pegar a ferramenta e imprimir força. E tirando eles devagarzinho aqui, ó. Se você não conseguir usar os poros pra você fazer o alinhamento da sua chapa, sempre vai ficar parecendo ter alguma estria, alguma coisa. E aí não tem jeito. Lembrando que essa área tá debaixo da barrinha, ali do suporte de reforço da tampa traseira. Bom, é isso, ó. Levantei um pouquinho. Você pode ver que desfocou ali, ó. Porque levantou demais. Gente, você tem que ir ajustando a luminária pra você conseguir enxergar a amassada. Senão, não adianta. Não tem lógica você ficar se matando sem tá conseguindo enxergar dentro do poro da amassada. Vou voltar pra posição original. E tá aí, ó. Puxar aqui, ó. Dá pra vocês verem. Como que eu sei que tá certinho? A linha da luz tá, ó. Zeradinho. Zeradinho aí. Beleza? É isso aí. Vou postar lá no Instagram e no Facebook. Eu talvez vou ter que dividir duas vezes o vídeo aqui. Mas aí fica a critério de vocês lerem dar uma analisada. Beleza?